Olá, programa Conexão de Volta aqui na tela da TV Claré. Mais uma vez, estamos fora dos nossos estúdios na cidade de Rio Claro. Continuamos aqui na capital paulista, na casa dos jesuítas. Hoje a gente vai conversar com o padre Marcos Aurélio Loro. Ele que é provincial dos missionários claretianos aqui do Brasil. A gente vai tentar entender, a gente vai conseguir entender qual o papel de um provincial. O que significa isso? Como é o trabalho desenvolvido por você? Muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco da nossa experiência e da nossa vida. Diante da sua pergunta, o que é ser um provincial? O provincial é eleito numa grande assembleia que se chama Capítulo Provincial. Ele pode ser eleito por três anos ou por seis anos. É uma opção. No nosso caso, nós optamos por três anos, com possibilidade de mais três anos. Foi o que aconteceu comigo. E o provincial também não trabalha sozinho. Ele trabalha com um grupo de claretianos que chamamos o Conselho Provincial. E no Conselho Provincial nós temos um claretiano que é responsável pela pastoral. Um claretiano que é responsável pela parte administrativa e econômica da província no Brasil. Um claretiano que é responsável pela parte da formação dos nossos seminários. E um claretiano que nós chamamos o secretário provincial, que pode ser membro do governo provincial como não. No nosso caso, optamos que fosse membro do governo provincial. Então, este grupo, juntos, comungando os mesmos ideais, acompanhamos os trabalhos que os missionários claretianos fazem no Brasil. Procuramos estar sempre atentos no sentido de que os nossos trabalhos possam realmente expressar de uma forma muito prática, muito visível, muito palpável, o carisma de Santo Antônio Maria Claré. Esse aqui é o nosso papel, tentar fazer que o carisma de Santo Antônio Maria Claré seja vivenciado de modo muito palpável, muito prático, nas terras do Brasil, nas missões que temos no Brasil. E eu acredito que o senhor percorra por vários locais aqui do Brasil, também tem a missão na África que você percorre. Como que é participar disso de perto, acompanhar o desenvolvimento de tudo isso? Claro, isso é muito importante para o governo provincial, para o provincial e para os missionários claretianos do Brasil. O papel do provincial é animar, é estar junto, é rezar junto, é ouvir os missionários e, sobretudo, fazer com que esta missão aconteça. E no Brasil nós temos, então, 30 comunidades. E temos mais na África, Moçambique, que você acabou de mencionar, bem lembrado, uma missão com quatro comunidades. Então, o papel do provincial é isso, é passar por essas comunidades, no Brasil, na África, conversar com cada missionário, acolher os missionários, ouvir os missionários, animar os missionários. Não obstante, é claro, as próprias dificuldades e pecados e falhas que o próprio provincial tem, não? Mas, no sentido de animar, de levar a missão dos claretianos no Brasil. E agora eu quero saber do senhor, que tipo de balanço a gente pode fazer? Estamos no caminho certo, as missões estão acontecendo de acordo com a missão de Santo Antônio Maré Clarec, o que a gente pode dizer disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Temos do que nos orgulhar. Temos que nos orgulhar. Os missionários claretianos e os colaboradores que trabalham conosco, entre eles vocês, a TV, do colégio, das paróquias, das obras sociais, dos meios de comunicação social, da pastoral vocacional, os que estão nos campos de missão. Devemos todos nos alegrar, sim, porque estamos sendo missionários de uma forma muito peculiar. E eu digo mais, cada missionário claretiano, cada claretiano, seja ele padre, seja ele irmão, seja ele seminarista, deve-se orgulhar. Porque o seu trabalho é uma resposta à sua vocação, é uma resposta ao carisma de claré. E está sendo sim vivenciado e vivido. E, Loro, de que maneira a gente consegue entender uma... Existe uma conexão entre todas essas atividades que acontecem? Você disse que só no Brasil são 30. Existe uma conexão entre elas? Como é que é feita uma troca de experiência entre todos esses locais? Nós procuramos ter, durante o ano, pelo menos um ou dois encontros com os missionários, os padres e os irmãos e os leigos que trabalham nessas áreas. E, nesses encontros, nós partilhamos, um fala para o outro, comenta com o outro, olha, eu estou fazendo isso, estou tendo essa dificuldade, estamos caminhando certo, não estamos caminhando certo. Então, nós nos reunimos, pelo menos duas vezes ao ano, com as paróquias, com os colégios, pelo menos umas quatro vezes ao ano, com os meios de comunicação, quase todo mês nos reunimos em São Paulo, com o pessoal da Justiça e Paz, que são as obras sociais, geralmente duas, três vezes ao ano, com os leigos que trabalham conosco, que são mais de 300 leigos que trabalham conosco. Então, existem esses encontros de partilha, de troca de experiência e de comunhão, de ideal. E os claretianos estão presentes não só no Brasil, mas como no mundo todo. E o senhor é, de certa forma, uma ponte também entre o Brasil e as outras localidades. É, porque a congregação tem o que nós chamamos de governo geral, que foi, o novo governo geral foi eleito ano passado, no capítulo geral que tivemos em setembro em Roma. E o governo geral, a exemplo do governo provincial, existe o geral. E existem cinco ou seis claretianos do mundo todo que auxiliam ele no cuidado, na pastoral, no direcionamento do trabalho dos missionários claretianos, no mundo todo. E o provincial, no meu caso, e o governo provincial do Brasil, tem que estar em comunhão com o governo geral. Então, há uma conexão, há uma comunhão, há um diálogo constante entre governo geral e governo provincial. No sentido de percebermos e juntos avaliarmos a caminhada da congregação no Brasil, mas a caminhada da congregação no mundo. Por exemplo, em setembro, nós vamos ter uma reunião no Sri Lanka, lá pertinho da Índia, com todos os provinciais do mundo todo. Vamos nos reunir com o governo geral e vamos ver como é que estamos caminhando no mundo todo. Daí cada provincial pode falar, pode falar a sua experiência. E é uma forma de partilha e de comunhão. Você acha uma mensagem para o público de casa que assiste o senhor? Então, a todos aqueles que estão nos acompanhando e que acompanham a nossa TV, a TV Claré, eu deixo assim uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, na certeza de que o Espírito Santo acompanha os nossos passos, os passos dos claretianos e os passos de vocês que nos acompanham através da TV. Depositem toda a sua fé, toda a sua esperança na força renovadora do Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos. Tá certo. Padre, muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado. Deus abençoe. O programa Conexão vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta. Fica com a gente.